Vamos imaginar que esses produtos alimentícios não tivessem nomes e a gente se referisse a eles pelos seus ingredientes. Um exemplo, um preparado de fruta. E o que é um preparado de fruta? É o seguinte, ó, aqui mesmo diz. Como eu vejo esses ingredientes? Um enorme problema. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Bertocco e aqui no nosso Desrotulando hoje nós vamos falar de um clássico do iogurte grego original da Dan. Vamos desrotular ele. Gente, logo de cara aqui a gente já tem uma dificuldade bizarra pra ler o rótulo. Tá minúsculo, sem brincadeira. Eu não sei, tipo, precisa quase de uma lupa pra conseguir enxergar o que tem aqui, mas tudo bem. A gente consome aqui sem conseguir ler o conteúdo do que a gente tá consumindo, na verdade. Mas a gente confia muito na marca, não é verdade? Pois é. Mas, antes de eu dar continuidade, eu gostaria de te pedir, por favor, pra você se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Você sabia que 80% das pessoas que assistem os vídeos no YouTube acompanham tudo, mas não se inscrevem no canal? Pois é. A gente faz os vídeos com tanto carinho e cuidado que você não faz ideia da ajuda que você dá pra o canal, fazendo esse simples ato de se inscrever no canal. Agora, vamos lá. Vamos pensar ao contrário, beleza? Vamos imaginar que esses produtos alimentícios não tivessem nomes e a gente se referisse a eles pelos seus ingredientes. Um exemplo. Karina, o que você almoçou hoje? Ah, eu almocei arroz com cebola, alho e azeite, feijão com cebola, alho e azeite, folhas de louro, ora pronobe, sal, pimenta, couve com azeite e alho, tomate, cebola roxa, salsinha, chuchu, azeite, vinagre e sal, farinha de mandioca torrada com azeite de oliva, pimenta e banana. Esse foi o meu almoço, beleza? Resumindo, eu comi o que? Arroz, feijão, farofa de banana, couve e vinagrete de chuchu, certo? Simples assim. Conhecemos todos os ingredientes do meu almoço. Tudo o que tem no meu almoço a gente conhece. Se os ingredientes forem orgânicos, eu diria que esse almoço foi realmente uma comida de verdade. Feita com ingredientes nutritivos, limpos e puros. Agora, vamos voltar ao nosso iogurte. O que que temos aqui? Leite integral e ou leite integral reconstituído. Aquele leite que foi desnatado, desidratado e depois hidratado, sabe? Pois é, isso é o que tem aqui. Açúcar. Esse é o segundo ingrediente. A gente já falou do açúcar. Um vídeo completo sobre o açúcar está aqui em cima. É só assistir. Depois a gente tem creme de leite. Leite em pó desnatado. Um preparado de fruta. E o que é um preparado de fruta? É o seguinte, aqui mesmo diz. Frutose, água, polpa de maçã, amido modificado, acidulante, ácido cítrico, aromatizante, espessante carvagena, goma xantana e aquela carboxmetilcelulose. Também tem nesse preparado um conservador que é o sorbato de potássio, beleza? Isso é o nosso preparado de fruta. Depois a gente tem uma proteína concentrada de leite. Temos mais frutose, fermento lácteo, estabilizante gelatina e diz que contém lactose. Mas também diz que não contém glúten. Isso é o que compõe esse produto, tá? Esse produto alimentício que muitas pessoas consideram muito saudável. Como eu vejo esses ingredientes? Um enorme problema. Aí, tá no açúcar, né? Que é o segundo ingrediente aqui na tabela. Ou seja, está em segundo lugar e em quantidade. Mas também podemos notar que consta duas vezes a frutose no rótulo. A primeira é para especificar o preparado de fruta e o segundo como mais um ingrediente do iogurte. Lembrando que essa frutose, ela é industrializada, ok? Não é uma frutose encontrada naturalmente em alimentos de verdade. O amido modificado não é um terror. Ele compõe muitos e muitos produtos industrializados. É um ingrediente muito presente. A questão é que a gente está falando de um produto que geralmente é consumido diariamente. Não estamos falando de um doce que é consumido esporadicamente. A gente está falando de algo que as pessoas consomem no café da manhã e muitas vezes durante a tarde também. Aí é que está o ponto para mim. Consumir isso aqui uma vez ou outra é uma coisa. Agora, isso aqui fazer parte da rotina, consumir diariamente, aí é que eu acho assustador. Mas Karina, o que poderia substituir um iogurte, por exemplo? Esse iogurte. Para o dia a dia, sem sombra de dúvidas, seria a gente fazer um iogurte caseiro e natural. Seja ele feito de leite integral, fresco, de vaca, né? Ou o leite vegetal, de boa qualidade. Essa é, sem sombra de dúvidas, a melhor opção. Mas, mesmo industrializado, você ainda encontra melhores opções do que isso aqui. Que é o caso do iogurte natural sem açúcar. Teoricamente, a composição de um iogurte natural é leite e fermento lácteo. E aí você pode comprar esse iogurte e saborizar em casa com suas frutas frescas e preferidas. Adoçar com melhores ingredientes, como melado de cana, mel, açúcar mascavo, açúcar de coco, stevia, xilitol, eritritol. Enfim, tem uma infinidade de opções que você pode usar para adoçar. E, às vezes, dependendo da fruta que você usar para fazer junto com o iogurte, ela mesmo pode ser o doce do seu iogurte. Se você acha que é perder tempo fazer esses alimentos que a indústria disponibiliza com uma praticidade, assim, assustadora, absurda. Muitas vezes com os preços, assim, bastante atrativos e com um sabor delicioso de açúcar. O que vem na minha cabeça é o seguinte. A praticidade de hoje vai custar muito caro e vai dar muito trabalho no futuro. Não apenas com relação à saúde física, mas também com essa gigantesca produção de lixos de plásticos de uso único, que raramente, na prática, são reciclados. Esses descartáveis, eles ficarão pelo meio ambiente por muitos e muitos séculos. Você consegue enxergar quantas gerações da sua família podem dar de cara com esses potinhos de iogurte? Pois é. Eu acho que esse horror de ver a cozinha, a comida, o preparo como sendo algo importante comprova uma completa inversão de valores. A gente precisa se alimentar para a gente produzir, para a gente ter saúde, para a gente ter disposição, para a gente se nutrir, para a gente curtir a vida. Isso deveria ser uma prioridade na vida de todos. E, sinceramente, fazer um iogurte natural em casa é muito fácil, de verdade. Você vai precisar de leite da sua preferência e de lactobacilos vivos, que são possíveis de serem encontrados em um monte de lojas, na internet e até mesmo em farmácias você encontra. Para preparar, o que você precisa é de um fogão, uma panela, um termômetro culinário, é muito bem-vindo, um recipiente de vidro e uma boa noite de sono. Por quê? Porque vai precisar de 8 horas para esse leite fermentar e virar um iogurte. Então, ele vai trabalhar enquanto você dorme. A fermentação acontece e está perfeita. Você quer que eu faça um vídeo fazendo vários iogurtes naturais e caseiros bem práticos, rápidos e objetivos? De leite de vaca e de leite vegetal? Aqueles iogurtes veganos bem legais? Se você quiser que eu faça esses iogurtes, comenta aqui embaixo que sim, queremos ver a Karina fazendo iogurte natural. Beleza? Que aí eu vou fazer para você. E antes que eu esqueça de novo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com todo mundo que você gosta. E aí eu te pergunto, o que mais tem por aí, hein? Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!